Paulinha, sua pergunta. Ministro, na reunião ministerial do dia 22 de abril, muito repetiu uma fala do senhor em que o senhor dizia ir passando a boiada e mudando todo o regramento e simplificando normas. Queria que você detalhasse para a gente quais são aí, por exemplo, os regramentos ou normas que teriam que ser simplificadas sobre o que o senhor estava falando exatamente quando o senhor falou isso na reunião ministerial. Ô, Paulo, o Brasil é criticado há 20 anos por órgãos internacionais, Banco Mundial, IFC, entidades de investimento, dizendo que o Brasil é um verdadeiro inferno para o empreendedor, inferno para quem quer investir no país, inferno para quem quer fazer alguma coisa, ainda que na área do terceiro setor. É difícil toda essa via cruz de laudos, vistorias, licença, alvará, quer dizer, um pipoqueiro para conseguir uma licença, uma autorização de uma prefeitura, uma banca de jornal, até grandes empreendimentos, como a gente tem o Linhão de Roraima. Você sabe que há 10 anos está se aguardando uma autorização, uma licença ambiental para fazer o Linhão de Transmissão de Energia Elétrica de Roraima, que sai de Manaus e vai até Boa Vista. Graças a essa ausência de licenciamento do Linhão, o estado de Roraima não está ligado ao Sistema Nacional de Energia Elétrica e, portanto, é abastecido a partir de geração de energia da Venezuela. E como cai uma série de vezes, muitas vezes ao dia, o fornecimento, porque é um sistema que está degradado, que não tem investimento, enfim, tem uma série de fragilidades, o que sobrou para o estado de Roraima? Tem uma série de termoelétricas que queimam o óleo diesel para gerar energia. Então, eu te digo, esse é um exemplo claro. Ao invés de fazer o licenciamento ambiental da linha de transmissão de Roraima, de Manaus-Boa Vista, ficou criando uma série de dificuldades e impôs ao estado ter termoelétricas que queimam o óleo diesel para poder gerar energia elétrica. Então, esse é um exemplo do que eu estava falando. A minha fala foi distorcida, evidentemente. As pessoas de boa fé sabem o que eu estava querendo dizer. As de má fé vão sempre deturpar. Mas o fato é que a nossa mensagem foi clara. Há necessidade de ter muita serenidade, fazer uma revisão sem precarizar as garantias ambientais, mas isso também, eu falei na reunião, para todos os ministérios. O Brasil é um país difícil, burocrático, com uma série de regras. Veja que essa semana, inclusive, finalmente nós aprovamos o marco legal do saneamento, que não avançou graças à burocracia, à falta de segurança jurídica. O Brasil está há 10, 15, 20 anos tentando aumentar a cobertura do saneamento. E foi neste governo, com mérito também do Congresso Nacional, que todos fizeram esse entendimento de atrair o capital privado para suprir a necessidade de recursos que o governo federal, estados e municípios não farão sozinhos.